Pessoal, uma boa tarde a vocês todos, amigo Pra Deus aqui, amigo Deus disse Põe a sua vida na mão do Senhor Entrega a sua vida a Jevô hoje Meu filho, amigo Deus disse Ele é o caminho, ela é a verdade, ela é a vida Ninguém vai ao Pai se não por Jevô Cristo, amigo Então, 14 fez Meu filho, amigo Receba Jevô nessa tarde Como o Senhor salvador de sua vida Ele tá voltando, rei Ele virá breve, buscar a igreja Aleluia